Você que, final de semana, fica procurando um lugar pra onde ir com a sua família, não é? Às vezes você diz, eu vou viajar pra tal lugar, pra tal cidade. Escute bem, daqui a pouco, uma jovem vai falar de um lugar aqui pra você ir com a sua família. Hoje de tarde, amanhã, com o dia todo, domingo. Agora chamou, aqui essa matéria? Atenção, atenção, o governador João Azevedo está participando do lançamento da primeira edição de Imagineland, um dos maiores eventos, Imagineland, um dos maiores eventos culturais pop do Brasil. Bonitão comigo, é bonitão, é bonitão. Bonitão comigo agora, bonitão. Chama o bonitão, tô de volta, continua aqui no centro de convenções. O governador vai estar dando entrevista sobre o evento e Mestre Lenda, eu começo com ele daqui a pouquinho, o Vinícius está aqui com os organizadores, portanto, esse apoio do governo do estado, né, Vinícius? É muito importante, sem dúvida, né, da credibilidade pro evento. É um evento que a gente está trabalhando pra ser 100% oficial, a gente vai trazer os estúdios, vamos trazer Disney, Netflix, Warner, todos os personagens. Então, isso ajuda muito, né, pra dar credibilidade pro evento e ter essa parceria e esse equipamento maravilhoso aqui, que é o centro de convenções. O Vinícius é um evento internacional, isso, não é isso? E a Paraíba foi escolhida justamente pra esse ano, 2023. Olha, vamos anunciar agora algumas atrações internacionais que a gente está trazendo de Hollywood e o Nordeste sempre foi muito querido, né, porque a gente sempre foi muito... Eu sou o fundador da Ptix e a gente tem loja há mais de 10 anos por aqui, então é um público maravilhoso. O Mestre Lenda e sempre aflita o seu tempo. É, vai ser maravilhoso, obrigado, Vinícius. Obrigado, obrigado, Vinícius. Já que o governador concedeu a entrevista, você tem que falar com ele aqui ao vivo? Você tem que falar aqui, Vinícius. Abre um espaço, estamos ao vivo pra toda a Paraíba. e o governador João Zebedo falando desse evento importante aqui agora. O evento vai acontecer no mês de abril. E João Pessoa se transformará nesse mês de abril na capital da cultura pop, é isso? Primeiramente, sim, mas nós queremos mais. Nós queremos fazer com que verdadeiramente João Pessoa entre nesse calendário definitivo, pra que a gente possa repetir esse evento outros anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos os organizadores, a partir do que vai acontecer aqui, com esforço, secretária Rosália, com esforço de toda a Secretaria de Turismo, com esforço de todo o governo do Estado pra fazer esse evento acontecer da melhor maneira possível, nós vamos ficar em baixo lugar como sendo definitivo pra realização de mais eventos. Como é que eu posso garantir isso aqui? Guandu, ao vivo pra toda a Paraíba aqui, Guandu. Guandu, ao vivo pra toda a Paraíba aqui, TV Arapã, Guandu. Conversando com o Vinícius, um dos organizadores, ele disse que o apoio do governo traz credibilidade e a reciprocidade em acreditar na força do governo pra apoiar um evento tão importante, pop cultural. Primeiro, nós estamos aqui nos sentindo extremamente honrados pela escolha que foi feita pelos organizadores de trazer o evento pra cá. Esse é o primeiro ponto. A partir dessa escolha, em função do equipamento que nós temos aqui, nós temos a obrigação, sim, de chegarmos juntos e dar todo o suporte necessário pra que o evento seja um sucesso e consolidar João Pessoa como essa cidade que poderá voltar a repetir esse evento. É isso que nós queremos, colocar isso no calendário turístico de João Pessoa. Lembrando, governador, que o senhor há exemplo das culturas tradicionais nossas, o São João, o Carnaval, o pop rock nordeste, ser uma cultura importante no ramo musical, principalmente artístico, pra o nosso estado. Claro, esse é um segmento que pra nós, que temos um pouco mais de idade, a gente quase que desconhece, mas é um mundo gigante, é um mundo gigante que tá por vir. E vocês vão ver pela apresentação aí como é fantástico esse evento que nós teremos pra trazer aqui. Obrigado, companheiros, João Cibendo, com essa entrevista, o secretário Rosália tá aqui, o secretário Rosália, turismo da Paraíba, crescente, e esse é um evento que fomenta o turismo, né, secretária? O turismo de eventos, eu digo que ele é um turismo do atacado, né, você vê um evento desse, um impacto de 5, 6 mil visitantes, e que vem conhecer o destino Paraíba. É um atrativo, através de um nicho, a cultura pop e gui, que é um nicho, e aí vem conhecer a Paraíba, que tem a surpresa de encontrar esse mar maravilhoso, essa Paraíba linda que nós temos. Então esse é um evento que, convido a todos, dia 21, 22 e 23, é muito, vai ser não só regional, mas nacional, com talentos internacionais, vem de Hollywood, que vai ficar aqui, cartunistas, muitas novidades, acompanha. Workshops, né? O workshop, acompanha a rede social do Imagine Land BR, né, para ele estar lançando essas atrações, venha prestigir, e que será a capital pop, né, João Pessoa, para o Nordeste e para o mundo. Obrigado, senhora Rosália. Bom, aqui o Júlio veio, como é que está aqui dentro? Mostrar aqui, porque o governador acabou de adentrar, nós vamos mostrar aqui um pouco do que vai ser esse lançamento do Imagine Land, que acontecerá no mês de abril, serão três dias, nós estamos ao vivo para toda a Paraíba, mostrando aqui, esse lançamento importante, acompanhado aí, do prefeito Cícero Sena, vice-prefeito da Albezerra, lideranças, enfim, nós estamos aqui, acompanhando. Enfim, será feito aqui, nesse espaço, o lançamento do Imagine Land 2023. Será realizado aqui mesmo, no centro de convenções, Pedra do Reino, na capital paraibana, aqui na PB 008. Imagine Land, o evento cultural pop rock, que vem excrementar ainda mais o turismo de eventos na nossa capital. Com imagens dele, o queridinho Júnior Dias, repórter Rubens Júnior, ao vivo, para a TV na Puan, a TV que a gente faz. Chama! É isso aí, isso é bom, isso é bom para o turismo da Paraíba. A TV...